E o Theo, onde é que tá? Não vem hoje não, tá de folga. Ah, que pena. Ai, que sorte. Desculpa, meu amor. Saiu assim sem pensar. Olha, pra mim você vê um uísque e bastante gelo. E você? Eu quero uma tacinha de champanhe. E depois pro jantar um vinho. Que você vai escolher. Com licença. O seu problema é que você fala essas coisas assim, sem pensar. Já passou. Você sabe que eu não gosto do Theo, eu nunca gostei. Não gostar é uma coisa. Eu também não gosto de muita gente, mas daí fazer campanha contra, ter ódio. Isso é muito diferente, Luísa. Para com isso. Eu falo, suas irmãs falam. Pronto, eu não falo mais. Agora não vamos brigar mais, tá? Eu... Eu fui no Mado, sabia? Quem Mada? Aquele grupo. Mulheres que amam demais, anônimas. Eu... Eu não ia te contar, mas... Sei lá, também o que é que tem, né? Eu fui com a Leila, sabe quem é a Leila? A telefonista, namorada do Rafael? Isso. Obrigada. Nós fomos a uma dessas reuniões, mas... Eu não sei, eu acho que não tem nada a ver comigo. Aquelas mulheres falando, contando coisas íntimas. Teve uma que até chorou. Foi emocionante o depoimento dela. Mas, sério, eu não sei. É uma espécie de terapia de grupo, né? É uma terapia de grupo. Você não acha que é bom para você, não, Luísa? Você acha que precisa de terapia? Eu acho que sim. Bom, eu... Eu devia voltar a fazer análise, né? Que eu abandonei. Bom, análise ou essa terapia de grupo que você tem que fazer é procurar resolver esse problema. Esse é o ciúme doentio, essa obsessão. Sabe, sempre desconfiada, sempre de mal com a vida. Mas, para aí. É isso que você pensa de mim? Não, porque você está dizendo com todas as letras que eu sou uma neurótica, que eu sou uma doente. Pior, uma psicótica. Fala abaixo. Eu não sabia que você pensava assim. Não, francamente, eu de mal com a vida? Vem cá, como não sabia? Nós já falamos sobre isso mais de mil vezes. Esses seus ataques de ciúmes, esses seus rancores, tudo é o quê? É estar de bem com a vida? As suas irmãs mesmo, elas concordam. Não, minhas irmãs não. São umas chatas também. Que só sabem me criticar, mas não me ajudam em nada. Uma porque fica proclamando para todo mundo que é feliz. Que tem um marido que é um garanhão que faze amor todas as noites e que acorda feliz e sorridente. A outra porque se separou desse músico e até agora não decidiu o que fazer da vida. Tá na cara que vai botar pro marido, né? Vai sofrer mais um, dois, três anos e depois vai se separar. Só que o tempo vai passando. E o tempo é implacável, principalmente pras mulheres. Vai ter que morrer ao lado do tel mesmo, né? Porque não vai conseguir mais ninguém. E são essas duas, uma porque se acha feliz demais e outra porque se acha feliz de menos, que vão me dar conselhos. Que vão me criticar. Que vão me dizer o que é bom, o que é mal pra mim. pra minha vida, pro meu casamento. Ah, tenha dó, Sérgio! Sabe o que você quer? Você quer que eu feche os olhos pros seus defeitos. Que eu não tenha ciúmes, que eu fique calada, que eu seja passiva. Pra você ficar livre, solto e fazer o que você quiser do jeito que você quiser. Você foi pra hoje, não foi? Foi pra Europa. Tinha alguém lá pra te vigiar? Pra te controlar? Eu não te atormentei. Atormentei. Telefonava, claro. Como toda mulher que ama, que tem saudades do seu marido. Só. E quando você voltou, eu te enchi de perguntas? Eu fiquei perguntando o que você fez, o que você deixou de fazer? Não. Eu engoli tudo o que você me falou como se fosse verdadeiro. Mas é claro que você deve ter pintado e bordado por lá, não é? Porque o homem quando viaja sozinho, e quando ele chega numa cidade, ele não quer saber onde fica o museu, onde fica a biblioteca, ele quer saber onde é que é a zona, onde é que o bar, enfim, onde é que ele pode pegar uma mulher pra levar pro hotel dele. Chega! Chega! E você ainda acha que não precisa de um tratamento? Você precisa se internar! Sérgio! Sérgio, onde você tá? Sérgio, onde é que você tá? Sérgio! Sérgio, para esse carro que eu tenho que falar com você! Sérgio! Para esse carro! Sérgio! Sérgio! Sérgio!